No Vale do Rio Doce, um susto na manhã desta quarta-feira, na cidade de São Félix de Minas. Parte de um muro de arrimo desabou sobre a escola municipal professor Antônio Pascoal. Havia estudantes no local no momento do intervalo. De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã. Eu converso novamente ao vivo com o Sávio Scarabelli, que tem os detalhes desse acidente sávio. Pois é, Saulo, realmente impressionantes as imagens, um grande susto ali na cidade de São Félix de Minas. E graças a Deus que foi realmente só um susto, não houve vítimas nesse incidente dentro da escola. Esse muro de arrimo estava em construção na escola municipal professor Antônio Pascoal, na região central da cidade, quando ele acabou desabando e com ele uma grande quantidade de terra, como você pode ver aí, acabou vindo abaixo e danificou ali algumas paredes da escola. Quando esse incidente ocorreu, havia aulas ocorrendo no momento ali na escola. Inclusive, os alunos estavam no momento do intervalo. Felizmente, ninguém estava próximo desse muro, porque a área onde essa obra estava sendo realizada estava isolada por tapumes de segurança. A escola informou que as aulas foram suspensas logo após esse incidente e que engenheiros e técnicos foram acionados para poder investigar o que teria provocado esse desabamento desse muro de arrimo ali na escola. Felizmente, Saulo, como a gente já disse aqui, ninguém se feriu. Foi realmente um grande susto ali durante a manhã em São Félix de Minas. Eu volto com você. Obrigado, Sávio, pela sua participação aqui no MG Record. Boa noite, um bom descanso. Por meio de nota, a Prefeitura esclarece que no momento em que ocorreram os fatos, não havia nenhuma pessoa no local. Como o Sávio disse, a área estava isolada. Portanto, não havendo vítimas. A administração municipal adotou medidas imediatas de proteção às pessoas, aos alunos e ao patrimônio público, determinando a suspensão das aulas imediatamente. Acionando, então, a equipe de engenharia para medidas cabíveis e a elaboração de um laudo que irá apurar os fatos e indicar as falhas que levaram à queda do muro de contenção. Durante a execução de obra da construção do muro de contenção e de ampliação da escola municipal, foi fiscalizada e acompanhada por engenheiro do município e a execução está ocorrendo de acordo com o projeto aprovado. A administração municipal lamenta o ocorrido e vem a público esclarecer que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e as aulas serão retomadas normalmente quando as autoridades competentes atestarem que não há nenhum risco para as pessoas que frequentam a área não afetada pela queda do muro. Estando, então, toda a comunidade escolar informada das providências adotadas. Foi a continuação da nota enviada pela Prefeitura de São Félix de Minas. E tem mais. Em caso de dúvidas ou informações, os pais e responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Escolar pelo telefone, o DDD é o 33, número 9934-0788, repetindo, 9934-0788, aparece para você no vídeo. Esse é o telefone do município de São Félix de Minas, da Secretaria da Escola. O ritmo do município de São Félix de Minas